E aí ó, ó quem resolveu aparecer Fala galera, aqui é o Follow Sleep e hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez eu vou trazer o BB de Amarelo Muitas pessoas já conhecem a história, mas eu não vou falar a história A última vez que eu joguei isso aqui foi no ano passado, inclusive eu não gravei Porque eu pensei o seguinte, pô mano, muita gente jogou já Eu cheguei atrasado, não vai dar para gravar sem ninguém saber o que acontece Porque todo mundo já decorou a história, já sabe do início ao fim Mas o que ninguém sabe, ou pelo menos poucas pessoas sabem É que tem uma nova atualização do jogo E eu quero mostrar, falar que tem muitas coisas top na atualização Que tem os enigmas para ser resolvidos, sabe? E tem como mudar a história assim, tem como vencer Sério, eu não faço a mínima ideia como Mas bora lá né É, se não É, capítulo 1 Tá, beleza, todo mundo já conhece aqui Mas é o seguinte, a gente não vai cuidar do BB A gente vai ter que se fazer no que? É, ir no símbolo de um coelhinho aqui né Tanto porque é Páscoa Aí a gente vai ter que ir seguindo aqui Bora né, já ir conhecendo o Flar Tem um monte de coisa aqui top Ah, é verdade, eu lembro do elevador Falaram que teria uma mudança aqui no elevador né Que tava tudo cheio de barra aqui Tipo, não dava pra atravessar Falaram que ia ter uma atualização dia 25 de dezembro Inclusive eu não joguei mais dia 25 de dezembro Ou seja, essa atualização já faz mais de 4 meses Já faz quase 4 meses eu acho né Né Que tenha acontecido isso daqui Você apertava aqui e falava que tava quebrado o elevador Falaram que ia ter uma atualização Mas bora lá né, ver E sim, eu vou tentar vencer né Se possível Aqui Chegamos Já começou com ruim Mas bora lá né Aqui Apertar pra descer O que que é isso Loucura de Pikmin Pikmin Do Paraíso A série Delisante O que será que aconteceu aqui O símbolo Tá mais aqui Acho que voltou Nossa Que isso Mano, só deixa conferir aqui o som né velho Ah, tá no sem Ó Eu desci Não sei pra onde Aí beleza Tô aqui embaixo Quebrou o elevador Não tem mais como subir É realmente Quebrou o elevador Agora já era Agora ó Ferrou Mas bora lá né Bora seguir aqui né Deixa eu ver 508 Não Trancado Aqui ó Tá legal A gente vai ter que seguir no Coelho Tá Olha o apartamento chique E bagunçado Cheio de lixo Tá Beleza né Ali ó Vem aqui Criança Sai Não fuja de mim Cadê ela Cadê ele Ali ó Ah Tá de sacanagem Deixa eu ver Investigar o apartamento Beleza Pega o bebê Falhou É Eu tentei né Mas Não teve como Tá Investigar o apartamento Precisa de música Pra tocar Tá Aqui ó Notas musicais Não é uma nota musical Tá Beleza Então vou deixar aqui É um ritual Certo Violão É violão não É guitarra Quebrado Aqui ó Aqui ó Notas musicais Pera aí Que que é isso Tocar Partida Tá beleza Mas que que é isso Uma nota musical Não Não é Ali ó Criança Vem aqui Criança Tá Tem um aqui Pega isso daqui Tá Beleza Coloca aqui Falta do meio Não Faça a mesma ideia Onde tá o do meio Oxe Bebê pendurado Veio Nova vida Pintada Beleza Será que tem como pegar Pegue o disco Pegue o disco Ah Eu lembro Aqui ó Olha só Tá bom de cabeça Colocar disco Tocar disco Chega É Aqui é o outro disco Será que tem como Será que é música Disponete Tá Beleza Parou Velho Cadê mano Não vou pegar mais disco Não Aqui ó Ha Ki King He Hey love Aqui ó Tocar piano Gosto Falta pegar ele Ah velho Não era pra pegar ele Mano Ah moleque Achei aqui ó Quer ver Olha o susto Se prepara pro susto Outro gesso Maravilha É Deu uma travadinha Aqui Pera aí Nossa Mas eu peguei esse disco Que mais um disco Não é velho Será Lembra que o bebê Ele parou ali Pra poder ouvir a música No piano Pô velho Que susto Mano Não gosto De pegar o susto Prevenido Mano Bora lá Eu acho que só isso Ah é verdade Ah é verdade A chave da porta Mano Até tinha esquecido Que era pra porta Aqui Aí 22 Droga Estampo sem luzes Beleza né Vamos Como é que tem a ver Com luz Tá beleza Tem Energia né Mais fácil Bora Até no corredor Até onde Coelho Chamar a gente Eita Ali ó É Fechou a porta Minha cara Beleza Que que é isso Pegar fusível Ah Aqui ó Ah Fusível Ah fusível Lá Não Ó o azul Aqui ó Agora é que tamo Um Pegar o outro Cadê o outro Aqui Poxa Bebece tá de sacanagem Ah mentira Não 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 Ah mano O bebê Tá de sacanagem Peraí Qual que ele pegou O rosa Peraí Abre Coloca E ele tirou O outro Tá Vou ver Se dá Certo Tá Pega Agora o azul Peraí O bebê Ele sai Peraí O bebê Ele sai Peraí Ah mentira Peraí Tem que achar O código Certo Pra isso Peraí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Não Vai demorar Muito Tive uma ideia Não Não Tive não Mano Tem que achar Um código Né velho Energia O que que significa Isso Tá Ó Eu não faço A mínima Ideia Na onde Esteja Esses códigos Mas Ah Senha Quatro Três Alguma Coisa Quatro Três Eu tenho Noventa De Então Ó Quatro Três A gente Sabe Já Quatro Três Quatro Três Oxe Quatro Três Zero Beleza Foi mais fácil Que eu imaginava Foi engraçado Isso Tá Eu já peguei o azul Agora falta o rosa Né Falta só o rosa Só Nossa Pai Pode chorar Na minha cabeça Tá A gente Conseguiu Sem Saída Tá Pouco Fusca Eu tomei Com esse lixo Ah Mano É Não Seria fácil Pra nós Né Galera Pra nós Sair Eu vi Uma porta Aberta Ali Mas Entrei Porque Eu não Aqui Don't Leve Eu não sei O que significa Don't Leve Que eu não sou Muito fluente Em inglês Não Que Deus Posso Tapou Galera Deixa eu me levando Ai Que susto Ah Que raiva Não foi Que Foi Corre 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 Mano Você E Cadê Que Carre viado que raiva mas o gol com o jogo com o coi foi 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 que é sabe abre pode, pode, vai eu já sei onde está o machado ainda bem que está no mesmo lugar aqui vai ele quer me matar do coração, né o Fred, isso aqui vai me proteger por isso que o bebê não veio ainda, a saída não me deixe sozinho tá, beleza, meu elevador aqui a saída não, mentira, é sacanagem, né, velho eu fiz tudo aquilo ali pra poder entrar no apartamento vocês perceberam o que eu percebi? galera o apartamento está ao contrário, mano a escada que era pra ser aqui está ali e a cozinha que era pra ser ali está ali e o banheiro que era pra ser ali está aqui mas tudo o contrário, velho será que os quartos também estão normal ali? tá, eu vou ter que achar uma chave, né pega a minha madeira na geladeira não aqui a chave curação eu vou pegar a bosta e não mandar a geladeira não eu vou fugir isso sim oba, beleza destruindo os brinquedos ah, sabia que era isso alimente o bebê falhou foge leve o bebê para a cama ele é o menino cansado eu que estou cansado dele para de me dar susto o diabo tá, ó trancado aqui corre corre não porque ele não está vindo atrás uma ovelha com chifre uma ovelha com chifre peito viu ovelha com chifre não é bom não leve ele para a cama olha que tentação vano vano olha que tentação velho mano eita não pode olhar para o tv pode tentação mano pode tentação velho que noiteira mano mãe não solta ele solta ele solta ele não pode olhar para a televisão assiste beleza e agora leve ele para a cama de novo ele é um menino muito cansado uou sentar aqui no trono esse trono não prefiro o outro tô com medo de levar um susto aqui sabe ai velho o corredor na caba nunca também xipa xipa gato ah mano você é louco velho foge leve ele para a cama não obrigada olha que deram um berço cadê não sai já sei quer ver caraca mano com medo não me dei só tá tô sentindo que isso não vai acabar tão bem assim né ah acabou eu tomei um susto que vocês não fazem ideia não sei se estão tomando também porque eu to tomando muito susto tem eu ferro ai ele ali ei 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 não sei que a da mãe. Ah, mano. Oi. Oi. Aí, ele tá vindo. Corra, coelhinho. Você não é o único sem preverar. Consegui. Consegui, galera. Terminei. Obrigado por jogar. Na chegada 2021. Novas áreas, quebra-cabeça, roupas e histórias. Enquanto isso, você pode manter o seu atrizado com o Tentraibre no Twitter ou no Discord. Nenhum dos dois, porque eu não tenho nenhum dos dois. Mas é isso, galera. Esse foi o jogo. Espero que vocês tenham gostado. E... Eu tomei um susto. Mas olha que legal. A nova atualização, sim, tem como fugir do lugar, né? Meio difícil. Mas tem outros ainda. Eu não sou o único. Eu fugi. Você consegue fugir também? Tenta aí. É de graça. É de graça. Tá certo, né? É de grátis. Não, bonitinho. É grátis o jogo. Você pode jogar no seu celular também. E será que você consegue também? Provavelmente sim. Se você assistiu esse vídeo, você já sabe as coisas que tem que fazer. Mas é isso, galera. Tomei um susto. Não sei se dá pra ver muito bem, né? Mas beleza. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like, porque eu não me assusto. Você não sei. Mas eu tomei. Rimo. Ai, chega. Valeu. Falou. Tchau. Acompanhe mais vídeos. Meu. Falou. Fui.